E aí galera, bem vindos ao canal, mais um vídeo muito da hora aí, tornando o T20, valeu galera! Vai ficar massa esse vídeo aí, com um tiroteio antes de chegar na oficina, vamos consertar então, vamos lá então, blindagem, em algum ano a Ferrari foi o carro mais rápido do mundo, não, né? Eu acho que não, velho, vamos lá então, blindagem, nível 100, frios, para-choques, vamos ver o que que tem nessa merda aqui, ah, tem o para-choque, deixa a cor secundária, tipo de corrida, sei lá, esse pretão ficou massa, deixa a secundária, porque se vai coromar, vai ficar muito louco, de corrida racha, ah, pode ser mesmo, cara, splitter racha, Difusor primário, difusor secundário, vamos lá, difusor secundário, difusor secundário, de racha, vai ficar muito louco, motor, vou meter nível 4, essa bagaça, escapamento, escapamento, Ah, ali ó, o último cromadão, ponteiro acromado, ficou mais foda, explosivo não, acabou com saída de ar, depois saída de ar dupla, E agora, cara, normal, uma sede de ar, é meio feia, né? Qualquer dupla, que não aparece tanto, e a dupla só enxerga mais de trás, assim, é, tipo, Tem buzina, tem buzina nova ou não? Não sei uma ruada nova, né? Não, então a buzina padrão é minha, desses carros super, é sempre o dó maior, né, cara, vambora, O meu, é, é, nem, muda a buzina. Luz, farol, tia, não, eu não vou botar, porque eu não gosto, a prevenção já tá instalada, Ah, eu já boto nenhum, boto tudo, placa, não tem minha placa tudo personalizada, eu gosto de deixar a placa preta só em carro antigo, cara, Os esportes, pá, boto tudo placa branca, um tiax tá aqui por enquanto, e depois eu encomendo uma personalizada. Ah, mas é viado demais, cara, tá com cor secundária. Opa, comando não, animal, cromado. Cromadão. Olha isso, véi. Pô, mas o teto não fica cromado, ele fica feio, cara. O teto já é cromado. Não, o teto dele é preto. Ah, não, a parte de cima preta? É. Não muda essa parte, única coisa que... Tinha que ser cromado também, eu tenho que botar uma cor escura, então, nessa parte secundária, né, pra ficar bonito. Ah, se os caras colocaram cromado, ficou muito louco. Nossa, não, a parte do teto. Nossa, tu pode fazer assim, eu posso te dar uma opinião pra tu também. Morra do choque, ó. Falei, né. Tu bota, tu bota grafite, a de cura bota azul Uta. Nossa, você pode colocar cromado, sabe por que essa parte, é, antes do, quer dizer, depois do teto? Hum. Que é meio prata, que combina. Eu bota o tipo, bota o tipo do azul Uta. Eu não sei o que o povo, de repente, põe metais, cara. Metais deve ser. Asso preto escovado. Metais trata, aí combina. Asso escovado. Eu nunca, eu nunca, eu nunca, eu nunca boto fãs como... Asso preto escovado. Ah, vamos ver a cor primária. Ele deve estar um vermelho. Se você tiver um vermelho lava, você vai ver. Nossa. Que pariu, caralho, velho. Olha isso, velho. Que lindo. Tomar no cu, cara. Isso aqui ficou muito foda, velho. O último, eu vou dar uma foto aqui. A foto que eu tenho é, dá uma... Alumínio. Aí, ó, alumínio e o asso escovado. Ó, alumínio. Asso, isso tudo é uma corrida, é quase cheio. Acho que é aço, né. Coloca um cromado, deixa eu só ver como que ele é inteiro cromado, só. Eu tô em corrida. Ah, ele fica zoado. Eu quero ganhar dinheiro, eu quero comprar aquele carro, e toda hora eu quero ficar pedindo pra jogar. Mas eu não vou conseguir. Mas esse prato ficou muito louco. É, eu acho que esse aqui é o asso escovado. E o alumínio escovado fica mais branco um pouco, mais claro, pá. O outro ficou mais da hora. Tem o asso preto escovado, que é mais parecido com o cromado. Ou esse aqui, que é mais... Esse aqui, né, cara. Esse aqui ficou muito foda. É. Vamos lá, então. Eu vou te mandar uma sota que eu... Pera, eu não tenho o que fazer. Eu sempre faço no monto-toner, eu vou te mandar uma sota. Usado o quê? Ah, quem tá falando de usado? Vamos ao teto, viu? Mas eu não tô entendendo o usado, como assim? Sculpe de teto, vou instalar essa bixeira. O carro é meu. Saias. Não tem como comprar carro usado. Olha que massa ali, véi. Sai barbatana de tubarão. Nada pra comprar carro não. Só um detalhezinho do lado ali. Que de hora. Vamos lá, então. O Zé mandou uma mensagem. Eu vou te falar. Vamos voltar, vamos ver então a transmissão máxima. O teu nome é Corrida Fantasma? Turma, não acho. O cara, olha o cara aqui na corrida de McLaren, véi. Que foda, véi. O cara tá na corrida de McLaren, véi. Que mo... Mas o nome é Corrida Fantasma, eu tava falando, certo? O meu primo aqui na cagada chegou e falou, olha a Corrida Fantasma. Quando ele foi ver o nome era Corrida Fantasma. O cara, essa Super G fica bonita, né, véi? Uhum. Porra, véi. Mas ele ainda prefiro a roda original. Pois é, né, cara. O original é bonito, essa roda. Vou deixar o original mesmo. Aí, pega a porta em Alright. Eu tenho a prova de bala. Já passei mais um. Só não dá colocar o negócio de personalizados. É, não dá, não dá. Mano, isso daqui eu vou travar no papo. A janela, vou colocar pro meio escuro. Se for a espiral, eu não sei. Se for a Alright, eu também não sei. E é isso aí, véi. Não tem mais o que fazer nesse carro, não. Mas ele ficou foda, né, véi? Esse daqui é a Alright. Esse é uma espiral. Coloca o Turbo. Coloca tudo. Vai, tem. Tem uma espiral muito boa. Já era. Me sobrou só 5.287.000. Ah, isso aqui é pouco. Não dá pra fazer nada. Tem que ter uma barreira pra atrapalhar. Vai, explode. Deixa ele explodir. Não, não, tá louco? Deixa ele explodir. Ele vai pagar 27.000 de bobo. Você é louco, mano. Qual é, cara? Qual é, mano? Você aí? Nossa, nós. Gustavo sabe dizer que era você, véi. E é isso aí, então, galera. Esse foi meu T20. Valeu por assistirem. Quem gostou, dá like. Inscreve no canal. E fui.